A equipe brasileira saiu nesta terça de Curitiba. Laís Souza, Daiane dos Santos e Daniela Hipólito esperam fazer bonito na competição. A gente vai se esforçar, fazer o máximo e se der certo, vamos comemorar. A responsabilidade é ainda maior por estar dentro do país e tudo mais. Então, a expectativa aumenta ainda mais, né? Aquela coisa toda a ansiedade de querer ir cada vez melhor. Mas eu acho que vai dar tudo certo, assim, a gente estava bem treinada. Ali está todo mundo igual, quando você entra em uma grande final, é de igual para igual que você está disputando ali. Depende de você fazer uma boa prova. E elas não terão moleza em São Paulo. A rotina de treino será mantida. Vai diminuir carga geral, mas no aparelho eles têm que fazer sérias para segurar essa performance. E também, como eu vou competir um, dois aparelhos, eu tenho que treinar mais esses aparelhos, ele vai competir. Daniela Hipólito vai competir em três aparelhos, trave, paralela e solo. E ela sabe muito bem quem são suas principais adversárias. São as chinesas, tanto na paralela quanto na trave, quanto no solo. Aí, Souza vai competir no salto e no solo. Daiane dos Santos vai tentar mais um título no solo. Elas estão treinando forte fisicamente, mas também estão preparando a cabeça. É uma competição legal, é grande final e tudo mais, mas acho que não tem porquê. A gente treinou bem, agora é esperar a competição acontecer. A Band transmite com exclusividade o evento nos dias 16 e 17 de dezembro, ao vivo.